Oi galera, beleza? Vou mostrar pra você como funciona aqui nos Estados Unidos quando você vem fazer suas compras. Olha só, ninguém aqui no caixa, somente você e você vai fazer o pagamento e vai escanear tudo por você mesmo. Simples e fácil, você pode ver que não tem nenhuma burocracia, ninguém te olhando, ninguém aqui pra verificar se você fez o pagamento ou não. Então é você e sua consciência. Então tudo isso é interessante. Nos Estados Unidos, muitas das lojas funcionam dessa forma, ele tem o Scan & Go ou então o Self Checkout que você faz por você mesmo e tudo isso é simples e fácil. Você faz o pagamento, não precisa de pessoa no caixa, a não ser que você tenha muitas coisas que você quer fazer o pagamento pelo caixa, caso contrário não. Então vale a pena a galera morar nos Estados Unidos porque as coisas funcionam. Agora ele pede pra você fazer o pagamento, você insere a forma que você deseja pagar, se é cartão de crédito, se é dinheiro, o que for e ali ele vai te informar quando você está pronto pra ir ou não. Perfeito galera, agora estamos prontos pra ir embora, já foi aceito aqui o pagamento. Você viu ali, ninguém pra checar você, as coisas funcionam simples e fácil. Vamos lá. Vamos lá.